Então, quando a gente está lidando com uma horta, por exemplo, na verdade de todas as culturas, mas uma horta, por exemplo, nesse período que começa a chover, o tempo esquenta, a sementinha nasce tudo, e nasce junto com os pezinhos, você não tem como cortar com a inchada, jogar embecila, qualquer outra coisa, sabe? Então tem que ser com a mão mesmo, então tem que limpar o terreno direitinho, só que vai controlando, senão vai acabar o capim 100%, mas tem que ser feito com a mão. Bom, agora, está chegando o período, as beterrabas que eu plantei, ele já está mais ou menos desse tamanho, então está na hora de ralear ele, cada conjuntinho, na verdade eu falo conjuntinho, mas a gente compra como se fosse uma muda de beterraba, já mostrei em outro vídeo, ele vem vários pezinhos, então agora que ela fixou, já está definindo quem que é maior e quem que é menor, vamos tirar todos os menores e deixar um maior só, é um por cova, só vai ficar um pé só, vamos fazer isso agora. Bom, depois que a gente planta, vai cuidando da horta, tem a manutenção do dia a dia, fora jogar água, um monte de coisa, e quando está assim em uma área aberta, o que acontece também, as sementeiras de capim da época passada, elas começam a brotar, então, por exemplo, aqui estou dando um exemplo, está aqui, e esses capimzinhos que ficam aqui junto com qualquer tipo de cultura que seja, você não consegue capinar nem com a enxada, nem com herbicida, nem nada, tem que ser feito na mão, um por um, assim, então exige um pouco de tempo, e demanda seu trabalho, mas não tem jeito não, esse tipo de serviço tem que ser feito com a mão, um por um, assim, isso é constante, você tira uma vez, vai nascer mais, os pequenos vão crescer, sempre tem que estar limpando, ele vai ficar mais ou menos assim, tem cultura que você tem que ralear, deixar um pé só, já tem outras culturas que não há necessidade não, então, por exemplo, aqui do lado aqui, tem a cebolinha, a cebolinha, ela vem assim nas mudas, um tufinho, sempre é bom comprar muda, que cebolinha é ruim de germinar com semente, do jeito que está esse tufinho dos pés, pode deixar que ela não vai atrapalhar em nada, então a beterraba, está aqui o tufinho, eu trabalho aqui sozinho, às vezes para filmar é mais difícil, então tem aqui uma torceirinha de pé, então tem que tomar cuidado para não arrancar outro pé, para não estragar o sistema radicular do pé que fica, e vamos começar a eliminar, elimina esse, elimina esse, vai escolhendo os menores, só ficou um pé, a beterraba tem um detalhe, que tem muita gente que coloca canteiro alto, diz que ele vai aprofundar no solo, não é bem assim não, a beterraba tem uma tendência de ela subir muito, então por exemplo nesse pezinho, já dá para ver que ele está saindo para fora, então o que eu faço, depois de raleado, já começa a chegar a terra, na hora que as batatas começam a crescer, ele sai muito mais da terra, então firmo dessa maneira, assim vou fazendo assim com toda a soceirinha agora, conforme as batatas crescem, vai ter necessidade de encostar mais terra, tá bom? agora tem um detalhe né, tem gente que às vezes aproveita essa mudinha, esse pé do raleio aqui ó, para plantar de novo, dá para aproveitar, só que, não sei se dá para perceber, na hora que você arranca, estraga o sistema radicular, então ela fica danificada, então dá para aproveitar, mas não é o ideal, como você quer um ciclo rápido, é melhor você deixar o que está, aproveita, isso aqui elimina, dá até um pouco de dó, mas é melhor, porque o sistema radicular, pode ver aqui ó, está tudo danificado na hora que você arranca, ele quebra tudo, agora se você botar, ele brota, mas vai sofrer muito mais, então lembrando, que a beterraba, ela vai ficar um pé somente por cova, uma coisa importante também, é isso aqui né, observa o tamanho do pé, aqui ó, minha mão está aqui, está assim né, então esse, é o tamanho de fazer o raleio, se você deixar o pé ficar grande, para depois se ralear, vai estragar muito mais, o sistema radicular da planta, que ficou, porque as raízes estão enroladinhas, na hora que você puxa ele arranca, né, então esse é o tamanho correto, agora eu estou mostrando aqui, almeirão né, então almeirão, acontece assim né, ele vem numa torcerinha desse tamanho, junto com um monte de mudinha, como o manejo dele é diferente, dá para esperar ela crescer mais, que próprio almeirão, ele, uns dois, três, três pés, digamos assim, ele sobressai sobre o outro, e outro fica assim, na sombra, depois de grande, dá para eliminar sem problema nenhum, então almeirão, por exemplo, eu vou deixar crescer mais, para fazer isso, porque os três, dois, três pés dominam o outro, e outro fica franzinho, pequeno, aí sai lá e arrancar, assim, quando está assim, pequenininho, montuado, se você for arrancar, ele estraga o sistema radicular também, então é melhor deixar, deixa crescer mais, aí um, dois, três pés dominam os outros, aí você vai e arranca que é melhor. uma coisa que não precisa ralear, é rúcula, do jeito que vem o montinho né, torcerinha de muda, você pode plantar, deixar que esse conjuntinho desenvolve naturalmente, não tem problema nenhum né, então uma das coisas que eu acho interessante em lidar, é justamente isso aí né, para cada tipo de cultura, tem assim, um manejo diferente né, e acho legal, legal, bom né, a gente vai acompanhando, dá serviço, mas é muito gostoso lidar assim. Obrigado. Obrigado.